Oi, gente, tudo bem? E aí, como foi o dia da consultora de beleza Natura, que foi ontem, teve até uma live, né? Uma live pra gente. E essa live foi fofa. Deu, acho que quase 75 mil pessoas. Mais de 60 mil pessoas, né, assistiram. Eu consegui assistir uma parte que, na verdade, eu fiquei sem internet, bem na hora do aviso lá do comunicado, né, das mudanças no espaço digital que ocorreu, que vai ocorrer. Aí a minha internet caiu. Mesmo assim, depois eu associei e consegui muito barulho nesse bairro, sei lá. E consegui assistir aí o enredo, as promessas. Eu vou fazer um... uma skincare. Independente de sair, eu não sempre faço uma skincare. Tá? Já lavei o meu rosto. Enquanto isso, a gente vai comentar aí. Vou deixar também as minhas considerações aqui pra vocês sobre tudo isso. A Natura, ela tinha liberado pra todas as consultoras no espaço digital a criação de cupom de desconto máximo. Tipo, você tinha condições, até o momento tem, né, de dar toda a sua comissão no cupom de desconto. Que eu não acho legal você fazer isso pra oferecer pro cliente. Eu, particularmente, não acho legal. Agora, se for pra você comprar, pra revender, beleza, ok. Mas, não era bem isso que estava ocorrendo, sabe? Os consultores, alguns, né, estavam oferecendo o cupom máximo. Eu tô usando esse... essa loção tônica aqui, ó, que é de carvão, é lançamento aí da Avon. Vou aproveitar e fazer meu merchan. Deixar aqui o... o link da loja na descrição e no primeiro comentário pra você aproveitar aí também, tá? Ter aí o seu produtinho de skincare. Aí, tem... tinha consultores, né, que estavam oferecendo aí seu cupom máximo. Não tá nem aí pra ganhar dinheiro, né? Deve comer o quê? Ponto. Deve colocar ponto no prato, né? Porque a gente vende pra quê? Pra comprar arroz, feijão, carne, ovo, né? Quem pode comprar carne, compra carne. Quem não pode, compra, come ovo. E olha lá. Tava trocando seu tempo, seu... e vivendo de luz, né? De luz solar, de luz da LED, da Nying Light, não sei. Vivendo de que eu não sei. Eu sei que tava oferecendo o cupom máximo pra poder conseguir vender. E não ganhava nada com isso. Nada em dinheiro, tá? Com isso, meus amores... A concorrência realmente tava bem desleal, né? Porque se eu vendo o perfume... se eu vendo o hidratante, tá? Eu vendo o hidratante todo dia. Eu ofereço no meu espaço digital por R$39,90. E tem outro oferecendo por R$29,90 com a aplicação de um cupom que só vai servir no espaço daquele outro consultor. Quem é que vai conseguir vender? Eu? Não. Vai conseguir vender aquele que oferece o menor valor. Certo? Ó. Esse aqui é o... Serum Restaurador Anti-Rugas com Retinol Puro. É o segundo dia que eu tô usando isso. Eu nem li direito como é que é isso, gente. Mas, assim, como eu já uso retinol, já usei retinol, eu não tenho esses... A minha pele não é tão sensível assim, eu tô... Vou testar aqui o Zé de dia, né? Aí você, cliente, vai comprar com quem? Vai comprar com aquele que tava oferecendo o menor preço. Certo? Tem várias pessoas oferecendo cupom de R$20,00, de R$25,00, né? Comprar no espaço de X, fulano. Então, isso tudo acabou. Essa questão de oferecer cupom maior que 15% acabou. Tá? No máximo, 15% agora. Beleza. Beleza, criouza. Essa ação foi excelente. Mas será que resolve? Não sei se resolve. O que eu esperava dessa live? Eu esperava que eles fossem anunciar o consultor voltar a usar o cupom da Natura. Porém, eles garantiram que o cliente que clicar no nosso link vai comprar no nosso espaço. Mas aí até aí morreu Neves, porque isso já deveria ter sido garantido há muito tempo, né? E eu acho que já está assim. Então, novidade nenhuma nesse sentido. Clicou no meu link e vai comprar no meu espaço. Agora, como que ocorrem aí os desvios, a gente não sabe. A gente sabe o que acontece, tá? Acontece, já aconteceu comigo. Eu já reclamei. Entendeu? E nada resolveu. Tô passando aqui, ó, protetor solar. Esse aqui é um bloqueador, né? Fator 50, ele é bem forte. Então, eu costumo passar, mesmo sem sol. Hoje não tem sol, mas eu passo assim mesmo. Isso aqui evita manchas, rugas. Ó, o melhor de rugas é esse aqui, protetor solar. Então, garantiu aí que o cliente seja nosso mesmo. Mas e aí? Os clientes que a gente já perdeu, vai acontecer o quê? Vão voltar, vão colocar de volta na nossa carteira? Se eles comprarem, a comissão vai vir pra gente? Ou eles têm que clicar no nosso link pra conseguir? Né? Fazem o cadastro do cliente, elas mesmas compram e elas mesmas mandam entregar. Por quê? Pra garantir de estar comprando no espaço digital delas. Então, é isso também que eu... Eu não faço assim porque eu não tenho tempo, tá? Eu trabalho. No momento eu estou de licença, mas eu trabalho. E eu não tenho tempo de fazer pedido pro cliente. Algumas horas do meu dia eu até dedico a isso, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria muito que eles... Ah, tem alguma promoção? Tem. Tem um cupom? Tem. Então, eu mando o link, mando o cupom e eles finalizam lá. Pra mim seria muito mais fácil agir assim. Eu não tenho tempo, mas tem gente que só vive disso, vive fazendo assim, tá? E... Só que isso é problema, né? Eu também preferiria comprar. E quando eu tenho que fazer pedido, eu faço pedido no meu nome, no meu cadastro. Porque se tiver algum problema, é comigo que vai ser o problema. Não é fácil vender Natura online. Não é. Não é mesmo. Eu gostaria, tá? Inclusive, uma terceira coisa que anunciaram nessas novidades é que... Acho que chegou farmácia aqui, mas não foi o que eu pedi, não. Isso é da minha filha. Uma outra situação também que ofereceram é que será criada uma comissão de consultoras, né? Deve ser uma espécie de sindicato pra levar pra Natura as nossas reivindicações. Porque às vezes a gente fica sem ter com quem reclamar mesmo, né? Tem um grupo lá do Facebook que não é pra fazer esse tipo de reclamação, mas eles acabam tentando resolver o que eu sei. Eu não tô nesse grupo, porque eu fui excluído do grupo, né? Na época, me estressei com a gerente. Mas realmente, tava muito ruim, muito ruim. E eu até agradeço por terem me excluído do grupo. Porque realmente, eu não tenho saúde pra isso, sabe? É muito problema, muito erro, muita falha. E eu sou intolerante, tá? Minha personalidade é tipo avio curto mesmo. Mas enfim, vai ser criada uma comissão. Eu espero que essa comissão... É... Tenham pessoas realmente interessadas em resolver os problemas das consultoras como um todo. Não apenas de um grupinho seleto, sabe? Porque às vezes tem coisas que acaba virando panela. E isso não resolve muito, não. Né? Enfim. E eu já tenho, inclusive, um pedido a fazer. Sobre... Pra essa equipe, né? Que será montada. Essa questão do cupom. O cupom que a Natura cria. Do consultor também poder usar no seu cadastro. No espaço digital. Tá? Porque muitas vezes a gente não consegue vender no espaço digital. Pra determinada pessoa. Porque ela não confia em comprar na internet. Tá? Ela não tem confiança de comprar na internet. Ela não sabe mexer na internet. Ah, mas a gente já tá em 2022. Não sabe mexer na internet. Tem gente. Tem gente que não sabe. Tem consultoras que... Que... Praticamente apagaram. Porque tá tudo digital agora. E elas são antigas. Elas não têm mais cabeça pra aprender nada. Minha mãe gosta de comprar. Só que ela não compra. Eu que faço pedido pra ela. Entendeu? Porque... Ela não tem nem WhatsApp. Ela tem um celular sem WhatsApp. Tem internet. Acho que nem internet de celular dela tem. E ela não é tão idosa assim. Ela tem 67 anos. Entendeu? Ou seja... Tem gente que não quer saber dessas coisas. Não quer saber de compra. Quer aproveitar a promoção. Porque, né... Fica sabendo e tal. Por algum meio. Tem, às vezes, só um Facebook. Se é que tem, né? E... Enfim. Não quer ficar pra trás. Acaba ficando pra trás. Aí tá aí a consultora. Né? Que tem a obrigação de se atualizar. Né? De... Ser digital. Eu acho bem legal trabalhar com digital. Eu só tomo essa atividade por causa digital, gente. Porque se fosse só revistinha... Não ia dar pra mim, não. Então, eu gostaria... Né? Que a Natura observasse isso. Quais são os clientes que eu tenho na minha carteira, cadastrados, desde a época que eu entrei. Clientes que muitos que eu conquistei, através das minhas divulgações. É... Que compram ainda. E que sejam impactados com alguma... Assim... A Natura poderia disparar um e-mail pra esses clientes. Oferecendo... Comprar novamente. E que eles sejam direcionados para o meu espaço digital. Tal... Porque foi o espaço... É... Digital original. Né? Muitas vezes foi na primeira compra e foi no meu espaço. E aí? Eu vou ter esses clientes de volta? Terei? É garantido? Porque o que eu entendi na live é que seria assim. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver. O meu segundo pedido... Seria os consultores voltar a usar o cupom da Natura. Tá? Seja para comprar, para que ele possa fazer um pronto entrega, um estoque. Poder comprar no digital. Ou... É... Conseguir fazer pedido para o seu próprio cliente. Que às vezes não pode... É... Comprar no espaço digital. Porque não sabe. Porque não quer. Porque não confia. Tá? Pelo menos confia no consultor, né? Uma outra situação que eles não comentaram. Mas a gente está sabendo por boca miúdas. Que... Os afiliados irão voltar. Ou seja... Será que a concorrência desleal... Vai acabar? Fica aí a pergunta. Porque a gente sabe que os afiliados, eles têm um poder de marketing muito grande, né? Muito grande mesmo. Eles investem... Olha esse perfume aqui. É da... Humor Online. Esse aqui é o masculino. Porque eu gosto muito de perfumes masculinos. Vou passar um pouquinho aqui. Então o poder de marketing dos afiliados, eles... É feroz, né? Feroz mesmo. Então vamos ver como é que vai funcionar. Só que essas coisas dos afiliados... Meio que a natureza não divulga muito para os consultores. Mas a gente fica sabendo porque... Né? A gente fica sabendo. Enfim... É esperar para ver, né? Para ver o que sucede aí... Com essas novidades. Se realmente vai... Resolver o problema. O problema das vendas... Das vendas estarem tão fracas. É isso. O que vocês acharam da live, gente? Fala aí para mim. Vocês estão satisfeitas? Tem alguma reivindicação a fazer? Acho que vai resolver? Eu sempre vejo... Eu sempre vejo... Sabe? Não sou deslumbrada, não. Eu sempre vejo com as minhas críticas. 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 Até aqui. Então, se você gostou... Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Para receber aí... Comunicados de novos vídeos. Beleza? Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.